Um sonho de imagem de luzes, cores de amor De todas as coragens dessa arma Para o poder, hoje eu não canto como cantava Não sonhou como sonhava com tudo O que fez o estado fracasso de ser meu ar A espera está a me procurar Espero sem querer esperar E imploro sem poder tentar Venha me leve com ela Venha me leve com ela Não está aqui A morte mais morta Por falta que ela venha me matar Matar o pobre nobre Como espantalho de cobre Querendo se salvar Querendo se salvar Ela está aí A morte mais morta Por falta que ela venha me matar Matar o pobre nobre Como espantalho de cobre Eu querendo me salvar Eu querendo me salvar Eu querendo me salvar Aí está o espantalho de cobre E aí E aí E aí E aí